Gente, e um tucano tem deixado a decoração do aeroporto de Três Lagoas mais bonita? É que a ave passou a habitar o saguão do aeroporto e os animais silvestres, né, gente, passaram a ser comuns no perímetro urbano da cidade. Com um bico grande e coloração vibrante, um tucano chama a atenção dos passageiros que embarcam e desembarcam no aeroporto Plínio Alarcon, em Três Lagoas. O saguão passou a ser morada da ave, que entrou no local e não quer sair. Os funcionários do aeroporto deixaram as portas e janelas do local abertas, mas o tucano não quer deixar o espaço. Diante disso, até comida estão colocando para o animal, que é dócil. Apesar de ser comum a presença de tucanos e outras aves na cidade, a diretora da Secretaria de Meio Ambiente, Maisa Costa, ressalta que isso é reflexo do desenvolvimento do município. Não era para ser comum, né, esse tipo de ave que a gente chama que são as aves silvestres, era para estar no seu habitat, né, que são as áreas rurais, as áreas de mata fechada, onde tem uma densidade arbórea, né, ou perto de cursos d'água. Então, quando a gente vê esse tipo de animais em centros urbanos, é porque algum tipo de alteração do meio ambiente está tendo, seja ela por falta de alimentação, ou o clima, a nossa temperatura. A gente vê hoje, claro, o desenvolvimento, a gente não pode frear, mas quando a gente fala, vamos apelar para o desenvolvimento sustentável, né, o crescimento de loteamentos, né, que estão adentrando em áreas rurais, virando áreas urbanas. Então, esses animais estão à procura de local que se sintam confortáveis, tanto para a sua, né, criação, assim como atrás de alimentação. O Tucano no aeroporto. O aeroporto era uma área que, há muitos anos atrás, né, era praticamente uma área rural no entorno de fazendas, onde ainda tem algumas chácaras. Então, ele está lá no seu habitat. Conforme vai crescendo, é muito próximo ao distrito industrial, então você vê, assim, a parte lá de barulho, de emissão sonora, deve ser um pouco mais alta do que na área que ele é acostumado, então ele começa a procurar um habitat. Por ele ter entrado no aeroporto, é assim, a gente até acha um pouco estranho, porque geralmente ele vai atrás de árvores e dentro do aeroporto mesmo não tem. Então, a gente vai ter até uma investigada um pouco, né, ver se ele está precisando de algum cuidado para estar saindo, se ele não está conseguindo sair de lá. Questão de alimentação, a gente bate bastante na tecla, não alimentem animais silvestres, tá? Eles são criados para se virarem sozinhos na natureza. Então, se eles acostumam, a gente domestica esse animal, a dificuldade dele sobreviver é maior. Os tucanos se alimentam de frutos, sementes e insetos. Inclusive, é um ótimo semeador quando se alimenta de um fruto, leva a semente para outro lugar. E pensando na alimentação desses animais, é que a Secretaria de Meio Ambiente tem aumentado o número de árvores frutíferas na cidade. A gente até começou a plantar mais espécies frutíferas, às vezes não só frutíferas para o consumo humano, mas pensando nas aves justamente por essa alteração biológica no nosso ecossistema que está acontecendo. Tanto de mudanças climáticas, né, parte do aumento de queimadas, de desmatamento. Então, isso altera o nosso bioma. Então, eles vêm para procurar alimentação. Então, o jeito da gente, nós possamos ajudá-los, é através do plantio de árvores realmente, ou árvores nativas, árvores frutíferas, para que eles possam e a gente contemplar a beleza deles, né. O que a gente mais vê hoje nas redes sociais são fotos das nossas araras, dos tucanos. Então, um jeito da gente ajudar é realmente fazendo plantio desses tipos de espécies, mas sem domesticá-los. Não queira você pegar a fruta, cortar e colocar numa mesa para ele vir até você comer. Além dos tucanos, as araras também são muito comuns entre as lagoas. Elas habitam diversos pontos da cidade, inclusive a Lagoa Maior. É por isso que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente faz todo um trabalho de monitoramento dessas aves. As araras, elas acabam até matando as palmeiras, né. A gente fala que ela tira o cocar, ela começa como se fosse roendo. Para quê? Para procurar um ninho. Ela não está mais tão segura, porque como a gente disse, a ação do próprio homem, né, as áreas todas antropizadas, ela vem procurar em algum local. Ela vê a palmeira como um reduto dela. Então, ela acaba tirando aquele cocar, o que vem, né, trazendo a morte daquele indivíduo arbóreo, só que ela se sente segura lá dentro para a sua procriação. A diretora de meio ambiente ressalta que criar animais silvestres em casa é crime. Não se cria animal silvestre, né, assim como a gente pede também, porque muitas vezes tira foto, claro, mas cuidado com, muito próximo, porque eles são extremamente, muito mais sensíveis com a gente. Tanto a parte interna, as asas, como a parte da visão. Então, muita gente às vezes vai com o celular bem em cima, ainda coloca o flash, aquilo realmente traz uma perturbação muito grande para as aves. Então, toma muito cuidado, tira sua foto, mas tira de longe, coloca o seu zoom aí, mas sempre deixá-la sentindo numa zona de conforto.